Deixe-me traduzir a declaração recente do DTM, como DTM, um grupo ganancioso que arranja uma conta para consumir todos os recursos em um servidor em NAH. Fomos completamente derrotados pela aliança asiática devido a nossa ganância. Mas ele vem de NRK? Dos 32 na originais servidores, restam apenas alguns, e perdemos todos os imperadores de NAH. Atualmente, já pagamos algumas taxas à antiga administração do PHA para reunir os membros restantes do PHA como bucha de canhão para conter a aliança asiática. Caso contrário, iremos logo perderá os últimos servidores em NAH. Vai nessa. As pessoas contratadas pelo DTM não levam em consideração os interesses dos jogadores regulares, seu objetivo é ganhar dinheiro para o DTM. Mentira, velho. E tudo o que eles dizem é mentira. Tá louco, pode ter NAH. Se alguém quiser adotar, Irmão Longo leva para casa. Ele está delirando, cara. Ele está delirando. Está ligado? Deixe-me traduzir uma declaração recém do DTM. Como o DTM, um grupo ganancioso. Fale por conta própria, filho. Nós estamos jogando porque nós gostamos desse jogo. Porque esse jogo só leva nosso dinheiro embora. Nós estamos ficando pobres porque nós gastamos esse jogo. Que arranja uma conta para consumir todos os recursos no servidor NAH. Tá bom. Irmão Longo, você não manda um servidor sozinho, então? Tá. Você não vende, então, o NERCAN de quinta-feira à noite por 1.500 dólares. Nunca rolou isso, né? Beleza. Nenhum dos grupos, tanto pode ser nosso, pode ser seu, pode ser Shutdown. Ninguém vendeu o baú de castelo. Ninguém mama servidor sozinho. Isso não existe, né? É só nós. Os vilão. Cara, você fazendo um negócio desse, irmão Longo, você tá passando vergonha, cara. Porque você tá atacando, inclusive, seus aliados Shutdown, mano. Que agora, tipo, manda boneco lá pra baixo, mama dois meses e sobe. Então, tipo assim, com todo respeito. O cara, mano, tá batendo mais bem na cadeira, não, velho. Não sei nem quem vai argumentar, velho. Acho que não precisa nem argumentar. É só ler o que ele fala, velho. Repete alguns anos. Ó, alguém explicou pra ele que o melão tá tomando um pau lá? Alguém explicou pra ele que o melão embalou? Alguém falou lá que a antiga cota do hash tá lá batendo no Anahoff? Alguém falou pra ele que hoje nós pulou no bloco 1, que tá full dominado pela Shashida e pela Hoth. Nós pulou no SA12. No NA12, desculpa. Nós catou. Ninguém veio atrás de nós, nem no pico, nem nada. Alguém falou pra vocês que, tipo assim, que, tipo assim, mano, os caras da Hoth é full ausente aqui no NA? Com todo respeito. Não são todos, tá? Não vou falar pra todo mundo, mas com todo respeito, mano. Se você falar que Hoth não é ausente no NA, você tá maluco, velho. Eu joguei NA2 agora há pouco e aqui na NA1, vi. Os caras tá tomando um pau lá pra Hashidas pela ausência mesmo. O time tem, tá ligado? Então vai. Então, assim, vocês tão... Mano, alguém explica pro irmão Long que a Hoth tá tomando um pau. A Shot Down tá bem? Tá bem. A Hoth tá tomando um pau. A Shot Down tem os falador profissional? Tem. Mas os caras jogam. Parabéns, Shot Down. Vocês jogam. Beleza? Agora, tipo assim, a Hoth, mano, vai tomar banho, mano. Os caras é full af, fica aqui no NA, tá ligado, velho? Os caras é full af, quer ficar... E vou te falar, mano, esse irmão Long, ele vai inventar... Mano, na hora que começar a dar ruim pra Hoth, pra Hoth, na hora que começar a dar ruim pra Hoth mesmo, ele vai inventar alguma coisa, mano. Espera, grava esse momento que eu tô falando. Ele não vai falar assim, não, beleza, nós perdeu e tal, faz parte, nananã, e aí, falou, valeu, que tá próximo. Mas prepara, velho. Prepara, 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 porque esse aqui, fi, muita falação, pouca jogabilidade. Em vez de você ficar falando aí, manda teus membros aí pro World Boys da Hoth. Fala pros caras marcar presente. Shot Down tá presente. Cadê a Hoth presente aqui no NA2? Tá ligado? Até NA1, tá ligado? Pô, velho, é isso aí. Então, mano, vida que segue, deixa ele falar as asneiras dele lá, e é isso aí. Cada um fala o que quiser, inventa o que quiser, tá ligado? Agora, fala, ó, NA, seus mamadores, respeita, velho, você ainda joga a mirinha já faz 4, 3 anos, 2 anos, sei lá quanto, mano. Você quer meter essa mesmo, velho? Você quer meter essa mesmo? Você tá falando negócio, você tá zoando teu próprio time e seus aliados, são tudo mamador também, esse jogo só tem mamador, tudo quanto é time, mano. Os bonecos fortes tem que mamar, não é? Não é isso o discurso de todo mundo? Então é isso aí, velho. Aí ele vai meter uma dessa? Mano, ele acha que não é trouxa. T.T.S. Love está comprando ouro de maneira ilegal. Ó, minha nossa, ele é desleal. Tá bom, eu não conheço um boneco com mais de 300k que nunca tem que comprar de ouro. Eu ia falar 270k a mais, mas vai que tem alguém aí e tal. Mas, mano, galera que compra ouro mesmo, adoidado, você acha que esses bonecos aí é só mama de servidor, filho? Você acha que é só cash de dólar de lojinha? Acorda pra vida, mano. Esse maluco tá delirando e passando, mano, tá passando vergonha, cara. Tá passando vergonha, com todo respeito. Não tem o que falar, velho. Tipo assim, é vergonhoso, tá ligado? Ainda bem que ele não botou da arma mais 7 que ele comprou uma arma idosa. Mas é vergonhoso ter um bagulho desse, cara. Só não faz sentido, tá ligado? Tipo assim, só não faz sentido, tá ligado? Só tomar geba, os caras fãs de mamar. Mano, nós tá tomando geba só, nós só tá vivendo o scan de cada dia, cara. Mamar é os bonecos que tá fazendo o NA2 e, ó, vazou pro Ásia lá, né, pra mamar. Isso sim que é mamador profissional, filho. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br